Chegamos em Veneza, só que a gente não sabe como sair de Tronqueto, que é um lugar aqui de Veneza, a gente tá procurando, tentando usar o Muvid, só que não tem onde comprar bilhete, então estamos perdidos, vamos procurar o que fazer agora, tá com sol hoje, desistimos de pegar o barquinho, a gente vai pegar um trem, tem aqui, a gente gastou 1,50, vamos parar na sigla PR, alguma coisa Roma, e depois andar até o hotel pra deixar as coisas, e depois vamos conhecer Veneza. Agora vai encontrar, ah, vici aqui a hora do da... Disser de água, deixa eu ver se aqui a hora vou... Aqui olha aí, vai agora, cia a hora dombro que eu amo Veneza é muito linda Estamos procurando o hotel E algum lugar para comer Porque eu estou morrendo da fome Foram 6 horas de viagem Perdidos no hotel Pegamos uma promoção Trivago, se eu não me engano A gente pagou 50 euros Um quarto para 3 pessoas Então foi 50 euros dividido em 3 Foi muito barato Porque aqui em Veneza Está na faixa de 70, 80, 90 É bem caro ficar em Veneza O quarto é bem simples A gente não precisa de muita coisa A gente só vai dormir uma noite aqui Mas eu achei barato E a localização é boa também É perto da Estação Santa Lutia E tem fácil acesso para os outros lugares Agora vou mostrar a vista incrível que tem aqui da nossa janela Olha que coisa linda Chegamos, achamos um restaurante Paga 12 euros E come o primeiro prato, o segundo prato E o contorno que é uma batata frita no final Bem barato E aqui Só um prato desse já é tipo 10 euros Segundo piato e contorno Peguei um salmãozinho grelhado Saudades, peixinhos Um fini gigante 2 euros num pauzão desse Tá bom? É meio duro, mas tá bom Assim que é bom É Quanto mais duro, melhor É, tá certo E eu Comendo um Magnum Sobremesa Porque não está frio bastante Eu tenho que pegar picolé Aproveitar que no Brasil a gente não paga 2 reais no Magnum A gente paga, sei lá, 10 reais Porque a gente paga 2 euros Gente, que visão desses bichos Aqui é muito lindo A boca dela está toda suja de chocolate Coisa ruim que eu achei aqui Não estou vendo nenhum lixo nessa cidade Cadê os lixos dessa cidade? Eu quero jogar meu lixo no lixo Vocês estão reparando alguma coisa estranha nessa Deve ser uma igreja? Tem um triângulo com um olho no meio Que coisa mais iluminati Veneza é um lugar caro Como todo mundo já imagina, né? Só que não é tão caro quanto Paris Ainda dá pra comer assim, mais boa E as clássicas máscaras de Veneza Sem palavras Pra Veneza Diga portafó Veneza, que nos prédios tem indicação para onde tem que ir, então nem precisa do mapa, só vai seguindo as placas é fácil de se achar, não vai ter passeio de gôndola por motivos de... é 100 euros o passeio de 30 minutos, 100 euros. Depois de caminhar um pouco chegamos na Piazza San Marco, como aqui no inverno o sol se põe cedo, deve ser umas 5 horas da tarde agora, o sol já está se põe, está lindo demais. A gente está tirando uma selfie. Ai, está filmando, droga. Aqui quando chove essa praça aqui fica toda embaixo da água, toda não né, mas tem bastante água, aí eles fazem essas passarelas aqui e o pessoal caminha aqui por cima para conhecer o lugar. Hoje não está chovendo né, obviamente, o tempo está lindo e não tem água aqui. Mas se chover amanhã provavelmente vamos ver isso aqui alagado. Pena que na GoPro não dá para ver como está esse céu, está absurdamente lindo. Que foda. E aqui está a parte ostentação, todas as gôndolas. Ai como eu amo, como eu amo. Vamos lá, sobre os preços. Aquele menu de 12 euros estava barato sim, que é o que a gente paga mais ou menos em Torino, a gente paga uns 10 euros mais ou menos. Mas, por exemplo, uma coca latinha, o Rodrigo pagou 4 euros numa coca latinha e no mercado paga quantos centavos né? Paga centavos. E uma água, sei lá, uma garrafa de um litro. De um litro e meio. De um litro e meio no mercado a gente paga 26 centavos. Eu paguei 3 euros numa garrafa pequena no restaurante. É um pouco pesado. É escuro agora, filmar a noite que eu vou para é um pouco ruim. Mas, essa coisa que falam que Veneza fede é real, bem real. 9 de 10. Pronto, finalmente chegamos no nosso hotel, que é ali. E parece que já é meia noite, porque está tudo fechando. a não ser esses restaurantes. Bem foda. E esse é o nosso hotel. Como a gente chega em casa depois de um dia de viagem. Fomos no mercado, compramos brioches e umas queijinhas doces para comer. Porque, né, não dá para ficar gastando 15 euros cada refeição. Tem que economizar. A gente gastou 5 euros, eu acho. A gente vai jantar isso mesmo. E... Ah, e é só. A gente está morto. Então, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e continuar assistindo. Tchau. Tchau.